Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, aqui no nosso vídeo patrocinado, auxiliado com a colaboração da Warren, como vocês podem ver pelo logo na tela, lembrando, como sempre, toda a parte da Warren ali de fundo de investimento vinculado temático para games, com travamento cambial, que é algo bem relevante, o novo Home Broker, a parte deles de abertura de conta gratuita, super fácil, eu fiz em 20, 30 segundos no app, o Home Broker, fácil de usar também, fácil acesso, tudo aqui embaixo no link da Warren, que fica aqui na descrição do vídeo. De qualquer forma, quando clica por aqui pelo canal, dá sempre uma muralzinha para o canal, então é sempre positivo, mostra para eles que a gente está, de fato, conseguindo auxiliar na divulgação do resultado. Essa semana, novamente, turbulência, nenhum movimento feito. O que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento do dia 22, sexta-feira, lembrando sempre que a gente tem aqui a análise na descrição, tem aí a adição da Klabin, da KLBN11, o ativo bem posicionado em embalagens sustentáveis, um setor ali que está em crescimento, mais uma máquina de papel cartão sendo construída, máquina 2, da Puma 2, e a máquina de Craftliner em ramp-up, ou seja, começando a atingir ali, querendo, indo na direção de atingir 100% da capacidade produtiva, operacional financeiro muito positivo, zero de racional para essa queda recente de preço, preço muito vinculado ali, imagino, o receio da redução do dólar, dado que a operação tem uma parte considerável em exportação, eu não vejo esse vínculo direto, tão forte, marginalmente relevante, então não acho que é algo que a gente deveria ter como problema ali, tá? Modal mais, também com preço em queda, sem qualquer justificativo, ativo muito alinhado, especialmente com a compra da operação pela XP, a Móveli, na sequência, com a operação alinhada com a tese de investimento, ampliando o vínculo ali entre físico e digital da operação, tendo resultados no logístico já bem aparentes, a pressão inflacionária não justifica essa precificação mais pressionada, especialmente se a gente levar em consideração o resultado que veio ali consideravelmente bem controlado, levando e tendo em vista esse inflacionamento que a gente viu, é forte, ela ainda assim conseguindo operar bem. Guararapes, extremamente descontada, descasado da evolução operacional, mesmo considerando a transformação tecnológica que eles estão passando ali na empresa, então assim, mesmo com pressão inflacionária, a gente tem aí um retorno paulatino da economia presencial, paulatino agora mais agressivo, que tem refletido bem positivamente nas prévias operacionais de operações de shopping, por exemplo, devemos ver o mesmo movimento aqui para Guararapes, assim como para Burger King, que vem mais vinculado a food service, mas vem com a tese muito bem alinhada, e a continuidade justamente da recuperação por economia presencial deve ser bem positiva, os passarinhos estão indo loucura. E além disso, a gente tem ali a intenção de mudança de nome deles, que eu acho que vai justamente no direcionamento de virar mais um guarda-chuva de marcas do que ficar vinculado completamente ao Burger King, que pode significar uma expansão mais agressiva para outras marcas de restaurante, eu vejo como bem positivo. A ômega energia mega tese vinculada com a evolução do setor energético para energias sustentáveis, a operação é basicamente grande, parte ali, geração eólica, dá o desconto no preço sem qualquer justificativa a meu ver, essa é uma operação que deve ter uma evolução bem positiva, especialmente agora que a gente tem ali com a junção com a ômega de desenvolvimento, uma garantia de uma alavancagem consideravelmente mais baixa e toda vinculada a projetos de infraestrutura elétrica, que é financiado de uma forma bem sustentável, então não vejo como problema, bem positiva a operação, bem descontado o preço, OceanPack sem qualquer racional para queda forte do preço, fortes investimentos e operacional financeiro muito positivo, inclusive se tiver um pouquinho mais de visão e entender ali que o prejuízo líquido é causado, contábil, causado pela forte depreciação das embarcações, são ativos de grande porte, dá o resultado muito positivo no trimestre, a tese muito alinhada, Multilaser, preço muito descontado, operação bem alinhada, extensões de portfólio muito positivas, de fato ampliando o portfólio de produtos deles, o resultado trimestral pressionado, mas ainda assim não justifica qualquer proximidade do preço que a gente tem atualmente. A LOG, operação extremamente positiva, o preço extremamente descontado, todas elas aqui são assim, obviamente, o preço consideravelmente descansado o potencial, se a gente levar especialmente em consideração o fato do vínculo deles com o last mile de entrega, lançaram agora mais um galpão modular, então indo na direção justamente de expansão e reciclagem dos ativos, vendendo os galpões que eles não acham mais tão rentáveis através de fundo de investimento imobiliário, a operação muito positiva, com plano de expansão bem agressivo. Neo Grid, derretida novamente sem justificativa, não vejo qualquer racional para o derretimento, a operação com uma tese alinhada e muito vinculada à cadeia de suprimento, que eu vejo como uma vertente muito importante quando eu penso operação, qualquer operação, na verdade, empresarial que a gente tenha daqui para frente, que não esteja vinculada diretamente, especificamente, só à tecnologia, acho que é muito relevante. Fleury, tese extremamente alinhada com a ideia de virar um one-stop shop de saúde, devemos ver mais fusão e aquisição para o futuro, a CEO, a presidente da empresa veio a falar isso a público recentemente, não vejo qualquer racional para o derretimento, a operação roda muito bem um delta pressionado, o resultado do trimestral, mas novamente, você está andando numa direção de evolução, com aquisição de operações, com novas formas de fazer o processo ali que você tem de atendimento ao cliente, é mais do que natural que você tenha algum caminho ali para, de fato, azeitar aquela operação, vejo como muito positiva. No setor de construção civil, nós temos a Melnick, com um preço extremamente descontado e a operação muito alinhada, a Cirela, zero justificativo, agora pagando um dividendo de R$ 221 milhões, comentado na análise recente, a possibilidade, acho que ainda teria mais ainda para fazer, então a gente deve ver no futuro próximo, talvez algum movimento mais nesse sentido, e a MRV, com a mesma queda que afeta o setor como um todo, operação muito alinhada, não vejo qualquer racional para essa queda como um todo. Via, abaixo dos R$ 5,00, muito positivo, estamos quase nos 3, então, obviamente, muito tranquilo quando a minha operação, o movimento que eles fizeram agora, de fulfillment ali, de logística como serviço, logística as a service, para a Mallory, de home appliance, de aplicações em casa, airfryer, esse tipo de coisa, muito, muito positivo, acho que aquilo ali vem para validar um daqueles motores de crescimento que é justamente o de logística, e acho que é muito interessante esse direcionamento, não vejo racional para esse preço tão descontado, Neo Energia, operação extremamente alinhada, ótima evolução com a compra da SEB, continuidade nos investimentos em melhoria operacional, ótima operação, muito positivamente vinculada, ao setor de infraestrutura elétrica, deve se beneficiar consideravelmente de um retorno à normalidade para os próximos períodos, com saída de pandemia, final de guerra na Ucrânia, e por aí vai, que a gente espera que não demore um grande tempo, e por último, o Doutor Prev, que não está no portfólio, mas está no portfólio de cliente, que eu vejo como extremamente descontado nos preços atuais, e deve prover aí um movimento de curto prazo bem positivo, de curto, médio prazo bem positivo, pura e simplesmente por a operação não condizer com o preço atual e ser muito mais um fruto de pânico do que qualquer outra coisa, tá? Link da Warren, como sempre lembrando aqui embaixo, com abertura de conta gratuita, homebroker novo, fundo de games, temático, com o travamento cambial, e dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba, visite com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, um bom final de domingo, e amanhã, segunda-feira, 8 da noite, nós temos até as 10 da noite, a live de segunda, a visão do estrategista, mais do que isso, preparem-se, porque a gente tem essa semana começando a temporada de balanços do portfólio, do primeiro trimestre de 2022, então a gente deve ter a abertura de uma nova playlist, e por aí vai, então um grande beijo a todo mundo, e até amanhã, valeu galera!